Crianças com dificuldades de fala por causa do transtorno do espectro autista podem contar agora com o apoio da Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFPB. No local é desenvolvido um projeto para meninos e meninas dos 3 aos 7 anos de idade. É com esses jogos e nas combinações de letras que Wesley Gabriel tem desenvolvido a fala e a comunicação. Aos 4 anos o menino foi diagnosticado com autismo. E praticamente não falava. Depois que começou a receber a assistência na Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFPB, Wesley melhorou bastante. A evolução que ele está tendo, a gente vê a cada dia. Porque uma criança aos 3 anos não conseguia expressar nem que queria um copo de água e hoje ele já consegue narrar fatos. Wesley recebe acompanhamento na Clínica Escola há 3 anos. Mas há um faz parte do projeto que é específico para autistas. A terapia de linguagem com crianças com autismo acontece aqui na UFPB na Clínica Escola de Fonoaudiologia. Esse projeto vem sendo desenvolvido há 4 anos, de forma gratuita, através de um projeto de extensão. Flávia Rego é a coordenadora deste projeto, que atualmente atende crianças de 3 a 7 anos. Nosso objetivo é estimular a linguagem, a aquisição de linguagem em crianças que têm um diagnóstico de autismo e elas têm atraso de linguagem. Têm dificuldade na comunicação com as outras pessoas, não só no âmbito da família, mas da escola, da sociedade. O projeto conta com o trabalho de 6 alunos extensionistas, como Danilo Albuquerque, estudante do 6º período do curso de fonaudiologia. Nos atendimentos, ele faz uso de brinquedos e jogos durante a terapia. Nós buscamos o desenvolvimento da linguagem no meio social do indivíduo. Como assim? Não é só chegar aqui e fazer um trabalho de fala, porque falar, qualquer pessoa fala. Mas no caso do autismo, é saber usar essa linguagem, enquanto instrumento de interação, para que o sujeito se insira na sociedade. Para ter acesso ao serviço, é necessário se dirigir à Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFPB, com os documentos da criança e o laudo médico. Mas as vagas são limitadas. Cada atendimento desse, ele exige um estudo de caso e um planejamento.